Você precisa ficar preparado porque alguém tocado por Deus vai te procurar. E vai te procurar para te abençoar. E vai te procurar para trazer resposta. Deus faz isso. Deus faz isso. E hoje você está aqui, não é em vão não, queridos. Não é por acaso. Deus te trouxe aqui para te dar uma direção. Deus te trouxe aqui para te dar uma resposta. E Deus colocava essa palavra no coração, que alguém tocado por Deus. E quando Deus toca, ninguém resiste. Quando Deus toca, ninguém sabe, fica sem fazer nada. Quando Deus toca, sempre há uma direção. Por mais que pareça que não se lembre, por mais que pareça que está esquecido, por mais que pareça que está invisível. Quando Deus toca, ele dá a direção. Ele dá o rumo. Ele dá o endereço. Ele dá o nome. Ele dá o lugar. E Deus fala assim para você. Eu já fui onde precisa. Eu já fui onde precisa. Eu já toquei onde precisa. Eu já falei do teu nome onde precisa. E já tem pessoa fazendo planos. Já tem pessoa caindo em si. Que precisa te procurar. Que precisa te dar um resultado. Que precisa te dar uma direção. Então, sou eu trabalhando. Sou eu agindo. Sou eu movendo. Sou eu fazendo. Não tema. Sou eu agindo ao teu favor. Sou eu agindo com a causa. Muitas vezes nós achamos que estou só neste lugar. Estou só nesta cidade. Estou só nesta família. Estou só neste lugar. Deus não está só, não. Você tem um Pai. Você tem um Deus. Está no controle de tudo. Você tem um Deus que está no controle de tudo. Você tem um Deus que está no controle de tudo. E Deus fala assim para você. Onde precisa mandar recurso. Onde precisa mandar providência. Deixa que eu cuido. Deixa que eu faço. Deixa que eu ache o lugar. Eu ache o endereço. Talvez você está olhando para o cenário e está dizendo Eu nem sei de onde achar recurso. Eu nem sei de onde achar saída. Eu nem sei para quem pedir. Deus fala. Só fica na minha presença. Deus Santo. Deus Poderoso. Isso que parece que vai trazer humilhação. Isso que parece que vai trazer dias difíceis para a tua vida. Isso que parece que vai trazer dias de sonhos parados. De projetos parados. Só para você não for mudar. Vai ter providência. Vai ter saída. Vai ter resposta. Vai ter mudança. Vai ter milagre acontecendo. Não temas. Vai ter milagre. Hoje Deus trouxe aqui para dizer para você. Vai ter milagre. Vai ter providência. Providência. Vai ter socorro aí. Vai ter providência. Vai ver o meu cuidado tão grande na tua vida. E você vai até ficar emocionado. O cenário que você está olhando aí. Você está dizendo. Parece que amanhã vai ser pior. Mas você vai olhar para o cenário agora. Você vai profetizar sobre a tua vida. Você vai olhar para o cenário agora. Em nome de Jesus Cristo. Olhe para esse sonho. Pode olhar. Olhe para esse projeto. Pode olhar. Olhe para essa cura. Olhe para essa porta. E fala assim junto comigo. Deus já encaminhou providência. Deus já encaminhou providência. Escreve aqui nos comentários. Deus já encaminhou providência. Quando nós falamos. Estamos dizendo. Eu creio. Eu vivo pela fé. Não vivo pela vista. Eu vivo pela fé. Então. Deus proverá. Muitas vezes. O cenário quer que nós vivemos pela vista. O cenário. O inimigo. Ele quer que nós vivemos pela vista. Sabe. Olhando para o cenário. E ficamos. Sabe. Depressivos. Sem dormir. Sem querer se alimentar. Perdendo o sono. Se sentindo só. Se sentindo sem força. Mas quando nós olhamos pela fé. Nós vemos uma providência de Deus. Já preparada. Santo é o nome do Senhor. E Deus visita onde precisa. Você vai dormir hoje. Amanhã você já acorda com o resultado. Na maná na sui na maná. Você vai dormir hoje. Amanhã você acorda com providência. Você vai olhar hoje. Olhando para o cenário. Que dá vontade de chorar. Dá vontade de ficar desanimado. Mas quando você acorda amanhã. Já tem providência. Se não queridos. Não teria esperança. Nas nossas vidas. Se não fosse Deus. Porque dependendo de homens. Dependendo da terra. As coisas só pioram. Mas nós estamos nos braços do Pai. Na dependência do Pai. Faça isso. Entrega tudo a Ele. Quando se dá agora. Pega esse sonho. Que dá tuas mãos. Pelos olhos da fé. Pega essa cura. Pega esse cenário. Pega essa humilhação. Pega essa rejeição. E lança sobre Ele. A palavra de Deus fala. Lança sobre mim. Todas tuas preocupações. Todas tuas angústias. A palavra de Deus fala. Que uma mulher olhou para o cenário dela. E ela começou a fazer planos. De. Planos que não tinha mais jeito. Sabe. Ela olhou e falou. Eu vou preparar a última refeição. Nós vamos nos alimentar. Eu e meu filho. E depois. Não tem mais nada. Depois nós fomos esperar para o pior. E não é assim conosco. Muitas vezes. O cenário é tão forte. Que ele começa a fazer. Nós fazer planos de pior. De pioras. Sabe. De choro. Já começamos a se preparar para chorar. Se preparar para. Para ficar desanimado. Mas Deus fala para você. Se preparar para viver o teu milagre. Se preparar para ver resposta. Aquela mulher nem imaginava. Mas Deus estava lá. Em outro lugar. Falando sim para Elias. Vai lá naquela casa. Vai lá naquela rua. Vai lá naquele cenário. Vai lá na casa de uma viúva. Tem algo lá. E Elias obedeceu. E foi. Arrumou a casa dela. Chegando lá. Ela estava catando graveto. Estava fazendo ali. Tudo o projeto. Os planos dela. Para algo pior acontecer. Lembra que ela falou desse jeito. Vou preparar a última refeição. Depois. Não sei mais o que vai acontecer. O filho dela lá. E ela olhando para ele. Falou. Filho. Não sei o que fazer mais. Muitas vezes nós fazemos planos em cima de pessoas. Criamos expectativa. Em cima de resultado. Criamos expectativa. Em cima de resposta da terra. Criamos expectativa. Em cima de amigos. Criamos expectativa. Em cima de condições. E aí nós começamos a fazer. Projeto do tamanho das condições. Do tamanho de ajuda. Aí Deus fala para você. Ah. Se você soubesse. Meus planos são perfeitos. Se você soubesse. Meus planos não falham. Paulo Deus fala aqui. Enquanto ela estava ali fazendo planos. Para as coisas dar errado. Para as coisas piorarem na vida dela. Deus. Estava fazendo planos perfeitos. Sinto a presença de Deus no lugar. É o meu jeito de ministrar. Quem está novo aqui. Às vezes vai achar que eu estou com gripe. Mas não é. É o meu jeito de ministrar. Sinto a presença de Deus. Deixa o Deus envolver. Deixa o Deus falar comigo. E é o meu jeito de ministrar, queridos. Se não, não consigo ministrar, sabe? Algo frio. Tem que ser algo que eu sinto lá na minha alma. Falo para Deus. Todas as vezes que começaram a Tua palavra. Quero ser envolvido pela Tua presença. Quero ser envolvido pela Tua graça. Tento a minha alma. Queridos. Aquela mulher estava catando graveto no limite. Estava catando graveto. De repente, ele chegou e falou para ela. Traz água para mim. Quando ela foi buscar água. Ele falou também. Traz pão. E ela teve que abrir o coração a uma dela. Ele estava ali representando Deus. Ela falou. Não tenho pão. Eu não tenho. Eu só tenho um pouco de farinha. Eu só tenho um pouco de azeite. Vou preparar a última refeição para mim, meu filho. Não tem, não, Senhor. Abriu o coração dela. Sabe? Com detalhes. Para amigos, nós não podemos, muitas vezes, falar tudo. Até para pessoas bem próximas. Não podemos falar tudo. Mas para o Pai. Para Deus. Podemos falar nossas fraquezas. Podemos, queridos. Não precisamos se fazer de forte ante Deus. Não. Deus não quer isso. Deus não quer coisas artificiais. Deus quer que nós sejam nós. Falando, Pai. Sou medroso mesmo. Sou fraco mesmo. Mas o Senhor é forte. O Senhor é grande. O Senhor me ajuda. O Senhor me dá direção. Aquela mulher falou para Elias. Ele disse, não tenho pão. Eu não tenho nada. Eu só tenho azeite. Um pouquinho de farinha na panela. E a última refeição que eu vou fazer hoje. Elias estava ali por um projeto de Deus. Aquele encontro não era qualquer encontro. Aquela conversa não era qualquer conversa. Era uma conversa dirigida pelo céu. Era um encontro proclamado pelo céu. E Elias soplou a farinha. Prepara o pão. E assim diz o Deus de Israel. Não vai faltar farinha na panela. Não vai faltar azeite. E ela pegou aquela palavra. E ela pegou aquela palavra. E entrou dentro da casa com fé. Eu acredito que ela entrou dizendo. Sai da frente, inimigo. Não estou olhando mais para o cenário. Sai da frente. Porque eu não estou mais olhando para a dor. Não estou mais olhando para os resultados da terra. Estou agarrado. Meu Deus. Eu ouvi a palavra dele. Ele falou que não vai faltar. Preparou a refeição. Ele repreendendo. Porque o inimigo é sujo. Ele vem e fala. Vai faltar. Vai passar fome. Você vai dar teu alimento para aquele homem. Você vai passar fome. Mas ela estava ali em batalha, queridos. Nós vivemos em uma batalha. Nós não somos de ferro. Nós vivemos em uma batalha. Nós não somos robô. Nós vivemos em uma batalha que vem na mente dizendo. Não vai conseguir. Desista. Não vai ser curado. Desista. Não tem jeito. Desista. Mas Deus nos deu a palavra. Lembre da palavra. Vou te dar uma orientação. Todas as vezes que vem desânimo. Toda vez que vem tristeza. Lembra da palavra. Se você não lembra o versículo. Não lembra onde é escrito. Mas lembra da história. Fala. Deus abriu o mar vermelho para o povo de Israel. Deus multiplicou o azeite e a farinha da panela da viúva. Fala desse jeito. Use a palavra. Fala. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Aquela mulher estava ali. E o inimigo talvez estava ali. Volta como um leão dizendo. Ao de redor. Ele fica ao de redor. Em volta fica usando o Senhor. Ao de redor. Ele estava ali. Vai dar teu alimento para aquele homem. Você vai passar fome. Mas ela estava no Espírito. Ela estava ali decidida. Confiar na palavra do Senhor. Dizendo. Eu tomo posse da palavra. Hoje eu falo assim para vocês. Se prepare. Fique preparado. Porque vai vir notícia diferente aí. Ela preparou e levou. E a palavra de Deus fala. Que ela se alimentou. O filho se alimentou. Elia se alimentou. Aquele dia. E por muitos dias. Não faltou alimento. Aquilo que está vindo para a tua vida. O cenário que fala. Vai faltar. Vai ficar sem. Vai ficar pior. Você vai usar a palavra. Vai falar. Deus já providência tudo. A palavra de Deus fala. Primeira reis. No 15. Fala assim. Quero ler para você. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ela. A sua casa. Muitos dias. A panela faria não se acabou. E da botija o azeite não faltou. Conforme a palavra de Elias pelo Senhor. Deus abençoe a tua vida. Eu te abençoo nesse dia. Abençoe a tua casa. A tua família. A tua vida. Toma posse. Essa palavra em nome de Jesus Cristo.